Pera aí, pera aí. Ninguém sai. Ninguém sai. Cês roeram o papel, gente, que eu botei aí em cima pra poder não ficar essas grade. Vem cá, vem cá, vem cá. Hum, o meu box tá cheio de ratos. As minhas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Não para, não. O tempo não para. Mandou um oi, Gilberto. O tempo não para. Não para, não. O tempo não para. Vamos trocar esse papelão. Colocar outro. Nossa, macho sendo macho, né? Tem que mijar em tudo. Daqui a pouco eu jogo fora. Machos sendo machos. Né? Hum. Que foi? Esse dombão bonitão que vai cruzar com a minha fêmea. Hum, garcinha. Pronto, gente. Agora eu vou limpar aqui, vou pôr um outro papelão aqui. Trocar água. Tchau, tchau. Tchau, tchau.